Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para aqueles curiosos e curiosos de plantão que estão assistindo, um vídeo nesses respectivos horários. Aqui quem fala é outro curioso de plantão, Thiago do canal Há Muitas Variedades. A intenção de gravar esse vídeo é de apresentar o canal. Ele foi feito com o intuito de debater, aliás, de falar sobre vários temas e seus respectivos quadros, como os animais, e se eu amo falar sobre eles, e as datas comemorativas, que muitos não vão entender a respeito da data de lançamento. Não patei com o seu dia de publicação. Ou, a sua data não patei com o seu dia de publicação. Sim, não vão patei. Até porque ele decidisse que a ordem cronológica das datas comemorativas, independentemente de seu dia de lançamento, e os dois mais difíceis, e um dos quadros mais difíceis do meu planejamento de divulgação é a respeito dos tímidos e do livro brasileiro. Nesse texto dizem que é a ordem alfabética. E o mais estranho é que muitos é difícil encontrar informações sobre eles. nem mas vão sobre eles. Só dizem que eles são licenciados ou eu dez meses me estive. Até as fotos não encontrei. No máximo encontro escudo. E quanto encontro. E quanto encontro. Como o nome do canal diz variedades de assuntos e também mostrou algumas plantas que a minha família plantou, que é o mesmo que a minha família plantou. Por exemplo, meu pai, que amam plantar, meu pai, minha mãe, meus pais, amam plantar ou até mesmo canharo e até futuramente, quero criar coragem e alçadia de passar com os vídeos de entretenimento e de trilhas, como falar sobre outros temas relacionados à saúde e a estilos de dança, por exemplo. Mas isso para o futuro próximo. Que Deus nos abençoe neste lindo projeto e que dê tudo certo, pois a intenção é finalmente, é de variar conteúdo nesse canal. E como está no próprio nome, fui!